E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você já citou essa passagem, inclusive. Como se prevenir para que esse amor não esfrie em nossos corações? O esfriamento decorre da sensação de que não tem mais jeito, de que o mal venceu e de que não adianta lutar. Mas nós temos que ser capazes de perseverarmos. E a nossa perseverança vem de onde? O conhecimento espírita nos ajuda muito, porque quando a gente não tem a visão que o Espiritismo nos oferece, da imortalidade da alma, da presença de Deus nas nossas vidas, da reencarnação, da questão da evolução espiritual, da progressão dos mundos, esses elementos nos enchem de motivação e dizer não, isso é uma fase que a gente está vivendo, vamos atravessar essa fase. Isso é só um momento, não vai ser sempre assim. Então, esse estímulo interior nosso, no qual a gente analisa e diz, não, o mundo vai melhorar, porque Deus está vendo. O mundo vai melhorar porque as almas progridem. Mas se eu não tenho essa leitura espiritual, ah, coitados de nós. Eu fico, às vezes, assim, pensando, e eu até entendo determinados companheiros nossos que, por uma leitura materialista da vida, dizem que o mundo está sem conselho. Isso aqui não conserta mais. Por quê? Porque eles não sabem da essência de Deus, não sabem da imortalidade, não sabem da evolução, não sabem da reencarnação e não sabem da progressão dos mundos. Como que eu vou querer que essa pessoa tenha uma compreensão que eu tenho? Então, nós não temos o direito de esfriar, porque nós temos a chave do conhecimento que nos faz perceber que é uma luta renida pelos milênios afora, na transição constante das nossas almas em busca da perfeição. Então, essa capacidade nós de lutarmos, ela vai ser permanente. Hoje, nós estamos do lado de cá tentando vencer as nossas imperfeições. Amanhã, nós estaremos do lado de lá, na condição de espíritos mais evoluídos, ajudando os que estão na retaguarda a se transformarem. Essa é a sanha da nossa vida. A nossa luta é exatamente essa, procurar essa transformação. Então, o conhecimento que o Espiritismo nos oferece, ele não nos dá a condição mais de deixar com que os nossos corações esfriem. Os companheiros que desconhecem as verdades espirituais, a gente pode até entender que eles se cansem do bem e se decepcionem, deprimam e se sintam como que cercados de uma quantidade muito grande de males que não terão jeito. Mas nós, detentores da informação espiritual, dizemos, isso vai melhorar. Nem que demore séculos, mas nós sairemos disso porque o propósito do Criador é que todos os Espíritos sejam resolvidos. E isso nos enche de esperança, aquece os nossos corações e não deixa que o amor esfrie.